O-o-o-o-o! Ei, Rei do Sol, Ei, Rei do Amor Traz essa canção pra mim Rei do som, rei do silêncio Que vem a paz, enfim Tô numa boa, sou um forasteiro Saí pro mundo, não fui o primeiro Ei, rei do sol, ei, rei do amor Do sul da América, a Oceania Do outro lado sou de corpo e alma Levo respeito pra ser respeitado E vou amando para ser amado O Deus invisível, o rei invisível Traz essa canção pra mim E deixa o sol, deixa o mar E deixa o amor bater em mim Ei, rei do sol, ei, rei, rei Ei, rei do sol, ei, rei do amor Traz essa canção pra mim Ei, rei do sol, ei, rei do silêncio Que vem a paz, enfim Tô numa boa, sinto, penso e falo Sem ter medo de ser criticado Levo respeito pra ser respeitado E vou amando para ser amado O Deus invisível, o Deus invisível O Deus invisível, o Deus invisível Traz essa canção pra mim E deixa o sol, deixa o amor E deixa o amor bater em mim Ei, rei do sol Ei, rei do sol, ei, rei do sol Ei, rei do sol, ei, rei do amor Traz essa canção pra mim Traz essa canção pra mim E deixa o amor bater em mim Ei, rei do sol, ei, rei do sol Ei, rei do sol, ei, rei do mar Deixa o amor bater em mim Ei, rei do sol, ei, rei do mar Deixa o amor bater em mim Ei, rei do sol, ei, rei do sol Ei, rei do sol, ei, rei do mar Buscar o que é melhor pra mim